Uma tragédia em um canteiro de obras e as carpas que continuam morrendo no lago do parque do Japão em Maringá. Veja nossas últimas informações. Um operário caiu de uma altura de 6 metros em uma obra em Curitiba. Ele usava um cinto de segurança, mas a barra de ferro que ancorava o cinto não suportou o peso. O trabalhador morreu na hora. A polícia deve investigar se o trabalhador tinha o certificado NR35, que é a norma que regula o trabalho em altura. A investigação deve apurar também se o homem não deveria estar preso à linha de vida, que é uma corda de segurança presente em toda a construção. Quando é um trabalhador exercendo a sua função, labutando para obter o pão de cada dia e acaba numa circunstância dessa, para nós é muito triste. A gente lamenta muito. Em Maringá, as carpas do parque do Japão vão ser transferidas novamente para outro lago. Desde junho, 600 carpas morreram. As 150 que sobreviveram estão em um tanque menor. Para evitar novas mortes, foram instalados equipamentos que ajudam a oxigenar a água. Homens e máquinas trabalham na limpeza dos lagos. E depois, amostras de sedimentos vão ser coletadas para estudo.